Música Há cinco anos um grupo de jovens fantasiados invade os corredores e quartos de hospital cachoeirense para distribuir pílulas de alegria. Eles integram o curso de liderança da paróquia São José e realizam o projeto Sorriso Grátis. Toda quinta-feira à tarde é assim. Eles afinam instrumentos, aquecem a voz, fazem propósitos. Que a gente consiga transmitir a alegria que a gente tem assim para eles e que a gente gaste toda a energia hoje. Eles fazem uma oração e vestidos de alegria partem para mais uma tarde, onde a missão maior é levar sorrisos aos pacientes do HCB. O primeiro compromisso da tarde é uma festa de aniversário no setor de hemodiálise. Nos últimos seis anos, seu auxílio comemorou a data com os colegas de hemodiálise de Santa Maria. Este ano, ele trouxe a tradição para a Cachoeira do Sul, onde se trata atualmente. Como é que está sendo para o senhor essa data? Feliz da vida. Muito bom. Essa turma animou o seu dia? É, animou, graças a Deus. Muito bom. As máquinas que filtram o sangue seguem funcionando. Os profissionais seguem alerta na assistência aos pacientes. E o contraste e resposta à terapia da alegria se dá no mover de mãos, corpos e bocas que se abrem em sorrisos espontâneos. Semanalmente, 40 jovens se revezam nessa tarefa. Todos estão cadastrados no projeto Parceiros Voluntários. Anualmente, fazem curso de biossegurança e cumprem calendário mensal de formação com equipe multidisciplinar do hospital. Todos os setores são unânimes com relação ao projeto. A aceitação dele é fantástica. E eu acho que é importante nós destacarmos que o nosso trabalho não é confissional. É um trabalho amplo. Então, assim, nós participamos em uma pastoral como um todo. Independe da religião das pessoas, das crianças das pessoas. O que nós trazemos amor, o que nós trazemos amizade, carinho, afeto, isso é universal. Então, o amor, o carinho, a amizade, ele é universal. E é isso que nós trazemos. A próxima parada da caravana é o setor de oncologia. Durante a intervenção, eles provocam canto, reflexão, emoção. E além do embalo da música, também oferecem o conforto do afago amigo. Apesar da seriedade do trabalho, como todo grupo jovem que se preze, aquela foto para as redes sociais não pode faltar. O projeto Sorriso Grátis eventualmente visita o asilo, a APAI, creches e até residências. E logo que liberado pelo setor de trânsito da prefeitura, os cachoeirenses terão sorriso grátis também nos ônibus urbanos. A gente não tem como mensurar o que se ganha com isso tudo aqui. A gente só tem que agradecer a Deus pela saúde que nós temos, pela possibilidade que Ele nos dá de nós estarmos aqui toda semana, e principalmente com esses jovens. Nós trabalhamos com um projeto humanitário, um projeto que nós buscamos a humanização das pessoas. E esses jovens são a força que demonstra isso, o exemplo e o testemunho disso. O sucesso e a aceitação do projeto junto a pacientes e familiares é tão grande que boa parte das opiniões, sugestões e elogios depositadas nas caixinhas de pesquisa de satisfação espalhadas por todo o HCB fazem alusão a ele. E o mesmo acontece também com as ligações do serviço de atendimento ao cliente do hospital. Muito bonito, gostei muito, muito lindo mesmo, maravilhoso. Eu acho que ajuda bastante na recuperação do paciente, né? Ajuda muito. Passa o tempo também, né? E a criança se anima, né? Muito bom. É? Muito bom. Traz muita alegria, embora a gente chore, traz muita alegria. É bom. Muito bom. Ah, gostei muito, muito. Vai ser uma tarde, vou ficar muito bem a tarde. Bah, adorei mesmo. Falou o coração então? Bah, falou no coração. Bah, foi muito lindo mesmo. E o médico, o que acha dessa terapia? Repercute da melhor maneira possível, que é trazendo um pouco de alegria durante um tratamento que não é fácil, né? Um horário que os pacientes ficam aqui quatro horas, três vezes por semana. Muitos se deslocam de outros municípios, como é o caso hoje, pacientes que vêm de Caçapava. Então, saem cedo de casa, em torno de oito horas, para chegar aqui em torno de onze horas e ficar até as quatro horas da tarde. Então, isso só vem a beneficiar, vem a trazer alegria, descontração. Os pacientes gostam muito. O pessoal já fica na torcida, já ficam esperando para escolher uma música, para cantar junto. Até a própria equipe também gosta, participa. Então, é alegria para todo mundo. E mesmo as crianças que estão internadas já entendem que música, animação e sorriso fazem bem. A prova disso é a despedida do Bruno na porta da pediatria, acenando para os jovens. Muito bom, viu? Parabéns a esses jovens que oferecem seus dons e tanto carinho em prol de quem precisa. Fica o exemplo. Você sabia que o gengibre ajuda a queimar gordura corporal e favorece o emagrecimento? Vamos ao comentário da nutricionista Denise Caspani. Olá, vamos falar do gengibre? O gengibre é uma planta herbácea com muitos benefícios à saúde. Como planta medicinal, ele é uma das mais antigas e populares do mundo. Possui sabor picante e pode ser usado tanto em pratos saudados quanto nos doces. Ele é usado ainda em alimentos e bebidas como agente aromatizante. O gengibre é bastante indicado para programas de desintoxicação do organismo. Além de ser considerado um poderoso anti-inflamatório, anticoagulante, antioxidante e bactericida. É utilizado para tratamento de náuseas, vômito, dor de cabeça, congestão do peito, gripe, diarreia, dor de estômago, reumatismo e doenças nervosas. Essa planta é um excelente remédio para a inflamação da garganta, asma e bronquite. Além de ajudar no combate ao câncer. O gengibre pode ser utilizado como antibiótico, além de possuir componentes que tratam a depressão. Os extratos estimulam os centros vasomotor e respiratório. Ele apresenta uma substância chamada gingerol, dotada de propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que protegem o organismo de bactérias e fungos. O gingerol é responsável pelo sabor picante do gengibre, rico em substâncias termogênicas que ativam o metabolismo do organismo e potencializam a queima de gordura corporal. A raiz é composta por vitamina B6 e minerais como potássio, magnésio e cobre. Pode ser usado em diversas formas, fresco, seco, em conserva, em cápsulas ou cristalizado. Você pode utilizar pedaços frescos de gengibre no preparo de uma infusão, para tratar gripes, tosses e resfriados. Além de ser um relaxante eficaz, hidrata o corpo e ajuda a eliminar as toxinas. Esse chá estimula a digestão, alivia a constipação e um tônico cardíaco. Para facilitar a digestão, queimar calorias e reduzir peso, o recomendado é tomar meio litro da bebida por dia, dividido em 5 doses iguais. Tome o chá sempre depois das refeições. Anota aí como preparar. Aqueça meio litro de água, não precisa ferver, o gengibre perde as propriedades em água muito quente. Despeje o líquido sobre 2 colheres de sopa do gengibre cru, ralado ou esmagado. Tampe e deixe em repouso por cerca de 10 minutos. Outra forma de preparar é essa, anota aí. Bata o gengibre no liquidificador com abacaxi, hortelã ou raspas da casca do limão. É muito saboroso. Você pode também mastigar as lascas de gengibre para aliviar a rouquidão e irritações na garganta. Colocar lasquinhas de gengibre na água ajuda a eliminar os enjôos. Embora não exista uma quantidade adequada da ingestão estabelecida, estudos sugerem que benefícios podem ser alcançados com o consumo de 2 a 4 gramas de gengibre por dia. Tenha uma boa tarde e até a próxima semana. Boa tarde, Denise. Bom, segundo o mais recente informativo da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, a Praia Nova de Cachoeira do Sul está imprópria para banho. O resultado negativo desta última análise está sendo atribuído às frequentes chuvas dos últimos dias, que sobem o nível do rio Jacuí e arrastam muita sujeira. A FEPAM usa como referência para a reprovação da qualidade da água o alto índice de coliformes fecais. A lei do protetor solar vigora desde agosto do ano passado no Rio Grande do Sul, mas devido à excessiva burocracia e também à distância da farmácia, os agricultores familiares estão abrindo mão do benefício em Cachoeira do Sul. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o de pele é o mais comum entre os brasileiros. E enquanto em todo o Brasil o câncer de pele melanoma, o mais perigoso, atinge em média três pessoas a cada 100 mil habitantes, no Rio Grande do Sul o número sobe para mais de oito casos a cada 100 mil habitantes. E os produtores rurais são os mais atingidos. O sol, ele produz efeitos cumulativos, ele não faz efeito na hora. Então, você pode notar esse pessoal de fora, esses colonos que trabalham para fora aí, eles vão ter, depois de 60 anos de idade, vão ter lesões de pele, envelhecimento da pele, por quê? Então, desde criança no sol, ele foi se acumulando. Então, o sol produz diversas lesões na pele. Ele produz primeiro o envelhecimento precoce da pele, o OVA que produz isso aí. Depois, tem três tipos de câncer que o sol produz. O espino celular, o base celular e o neurônio maligno. São os três tipos de câncer que o sol produz. Seu Carlinhos sempre usou boné e só adotou o chapéu como proteção há cinco anos, depois de uma mancha no rosto. Ele começa a jornada diária de trabalho às oito horas da manhã e diz que acompanha o sol. Pelo meu problema, eu comecei a usar no verão agora. Eu sempre usava boné, sempre, toda a vida usei boné. Agora, no verão, com o meu problema, comecei a usar chapéu. Tu acha que essa questão, essa oferta de protetor solar para os produtores é uma atitude boa, é uma coisa boa para vocês? O sinal ele extraiu. E hoje, além da cicatriz que carrega no rosto, seu Carlinhos mostra que aprendeu, ainda que da forma errada, uma lição para toda a vida. Por causa do... até por causa do problema e até porque a gente perde muito tempo. E ia fazendo exame uma coisa ou outra e de repente não sabe se vai dar negativo ou positivo. Tem que correr, né? O negócio agora é prevenir. É prevenir, prevenir, agora é prevenir. Se não existe, tem que prevenir para evitar mais complicação mais adiante. Protetor, então, é o caminho? Ah, é? Ah, não? Se Deus quiser, vai ser. Mas, apesar da vontade, nem todos os agricultores estão conseguindo acesso ao anunciado protetor solar gratuito. Os que se cadastraram em agosto só conseguiram o primeiro frasco de 120 gramas, fator de proteção solar 30 em dezembro. 1.200 unidades vieram para a Cachoeira do Sul e até agora pouco mais de 50 foram distribuídos. Muitos agricultores, né? Gastam um valor em passagem, às vezes, maior que é o valor do protetor solar. Então, eles têm que vir uma vez para fazer o cadastro, eles têm que vir novamente outro dia para retirar o protetor solar. E, muitas vezes, o protetor não está disponível ainda, né? Pela demora da transmissão do cadastro pela Secretaria do Município e do Estado, né? Que depois tem que passar para o Estado. Então, se torna oneroso, às vezes, para o agricultor, ele acaba, então, indo na farmácia, comprando seu protetor, né? Para evitar o problema de pele que a gente está enfrentando bastante aqui no município. A gente tem bastante índice de câncer de pele. E, infelizmente, muitos agricultores que já passaram por isso e que precisam usar esse protetor, estão tendo que comprar o protetor na farmácia pela burocracia do programa. Aqui na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, nós conversamos com a farmacêutica Viviane Durigon, que não quis gravar a entrevista, que nos informou que eles apenas seguem determinação da Secretaria Estadual da Saúde. E, portanto, nada podem fazer para facilitar a vida dos produtores rurais. A justificativa é que a portaria que regra a distribuição dos protetores determina que a entrega seja feita junto à Secretaria Municipal da Saúde, que fica localizada junto ao Hospital da Liga e bem distante do centro. Juntamente com a nossa federação, a FETAG, a FETAG já encaminhou ofício solicitando a todos os municípios quais são as principais dificuldades que os municípios estão enfrentando. A gente vai estar enviando esse relatório agora para a FETAG. E, em cima disso, eu acredito que a nível estadual, porque não é só a Cachoeira do Sul que está enfrentando esses problemas, essa burocracia também está acontecendo em todos os municípios do estado. Então, eu acredito que a nível estadual, a gente, nos próximos dias, estará fazendo alguma mobilização, algum ato, alguma coisa para tentar agilizar esse processo de distribuição do protetor solar. O verão já está quase terminando, né? E o inverno está chegando. E o protetor solar, muitos produtores nem tiveram acesso ainda. A seguir, veja a história de uma menina que, mesmo sem formação acadêmica, surpreende em seus desenhos. O cadastro dos alunos do programa Passe Livre começou hoje pela manhã. E no quadro Estante Cultural, conheça o livro que conta a história da fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. Voltamos?